E agora pela manhã teve a formatura de detentos no curso de corte e costura. Foi na Penitenciária Industrial de Blumenau e é o que a gente vai ver agora na reportagem. 20 detentos da Penitenciária Industrial de Blumenau se formaram no curso de corte e costura, que foi ministrado pelo Senai em parceria com o PROCAP, Programa de Capacitação, e teve duração de dois meses. O Senai, na verdade, cedeu o professor e toda a metodologia que existe já há mais de 70 anos. E a Penitenciária colocou toda a estrutura de laboratório na área de costura industrial e conseguimos realizar o curso com muita eficiência. O curso é uma maneira de ressocialização. A própria lei estabelece que dentro da unidade prisional, o preso deve ter uma forma de ensino até aprimoramento e também a questão do trabalho. Então, essa formatura, na verdade, ela só contempla esse direito do preso e também estabelece, quando ele retornar à sociedade, um indivíduo melhor. Agora os presos irão fabricar os próprios uniformes. Exatamente. O projeto deles inicial foi a fabricação de uniformes, um projeto piloto. Isso se concretizou, deu um sucesso 100%. E agora, os futuros investimentos são uniformes para praticamente quase todo o Estado. Com fornecimento de material, a produção será aqui dentro da Penitenciária de Blumenau, com esses internos ou com próximos que tenham interesse de fazer o curso também.